Música Começou a campanha de vacinação contra a gripe. Em Rio Preto, as 27 unidades de saúde já estão abastecidas com a vacina que este ano protege contra os vírus da influenza A H1N1, A H3N2 e influenza B. Para a gente saber mais sobre essa campanha, eu converso agora com a Michela Barcelos, gerente de imunização da Secretaria de Saúde de Rio Preto. Michela, explica para a gente como é que vai funcionar a campanha este ano. Bom, a vacinação é focada para grupos prioritários que são definidos pelo Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado recomendou um escalonamento por conta da entrega parcelada da vacina que será realizada aos municípios. Na primeira semana de vacinação, o público-alvo são os profissionais de saúde e os idosos. A partir do dia 2 de maio, além desses grupos que eu já citei, entram as crianças de 6 meses a menores de 5 anos, as gestantes e as puérperas, que são mulheres que tiveram bebê há menos de 45 dias. E a partir do dia 9 de maio, os últimos grupos, que são os professores, a população privada de liberdade e os pacientes com doenças crônicas ou outras condições especiais. Qual a expectativa de vacinação este ano? A meta de vacinação é de 90%. Para alguns grupos, essa meta deve ser cumprida. E nesse grupo, a gente tem cerca de 100 mil pessoas. Nos outros grupos, que a gente não tem uma meta, mas a gente pretende vacinar o maior número de pessoas, a gente tem mais de 50 mil pessoas. Então, no total, a estimativa da Secretaria é vacinar 90% de uma população estimada em 150 mil pessoas. Michela, no ano passado, a cobertura da campanha não foi muito alta. Só o grupo das puérperas atingiu 90%. Agora, esse ano, a gente está com uma situação em que nós temos alguns casos já confirmados de H1N1. É importante essa vacina para tentar reduzir esses casos? A vacina é a medida mais eficiente que nós temos de prevenção da doença. Ela é focada nesses grupos porque o nosso objetivo é prevenir internações, complicações e óbitos em decorrência da doença. Infelizmente, a população ainda tem um comportamento de só procurar a vacina quando ela se sente em alto risco. Mas a gente quer reforçar que a gripe é uma doença que ocorre o ano todo, mas no outono e inverno a circulação é mais intensa e com isso a gente registra mais casos. Quando a gente consegue vacinar esse grupo prioritário, a gente também protege, inclusive, quem não recebeu a vacina. Porque essas pessoas deixam de ficar doentes e deixam de transmitir a doença para outras pessoas. Então, a vacina é extremamente importante. As pessoas que estão no grupo prioritário devem se vacinar para que a gente tenha uma redução na incidência dos casos e, sobretudo, nos óbitos. E lembrando que o dia 12 de maio é o dia D da vacinação contra a gripe, em que todas as unidades de saúde do município vão ficar abertas entre 8 da manhã e 5 horas da tarde.